E aí galera da Elite Coscos, aqui é o Edric e estou trazendo para vocês mais um episódio de ChromaSquad. E vamos agora ver algumas coisinhas interessantes aqui, como por exemplo, nosso, hum, agente de defesa. Deixa eu, braço, tá, esse braço aqui lhe dá esse daqui, e dá mais 10 de ataque no nível 2, hum, mais 20% de calma, mais 20 de ataque, mais 35 de ataque, só que eu não tenho essa madeira então, aí vou tentar. Vamos ver se tem algum outro que tem alguma coisa especial, esse aqui, tá, mas precisa também nessa madeira também, ele vai tentar nada. Eu não tenho tinta abaixo, nem vou tentar. Hum, esse daqui, ele tem esse ataque crescível, adicionando chance de acerto do mecha. Caixa elétrica, é, todos eles precisam de alguma coisa necessariamente. Esse aqui talvez um pouquinho de defesa, mas nós precisamos de defesa, 25% de defesa. Qual a diferença de um para o outro? Tá, esse aqui é só para ter um pouquinho mais de defesa. Crafting macia. Update. Crafting macia. Crafting macia. Esse daqui. Não poderia, mas. Hum, 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 hum. Tá, os outros eu preciso de coisas, mas, bom. creio que esteja suficiente sim obrigado pode ser o nosso time agora já temos as coisas aqui não temos nada deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso fazer aqui de upgrade para o estúdio tela verde 10% de audiência global e esse aqui dá mais de 10% de vida para o meca como as coisas que eu tenho aqui estão boas até não vai importar muito não tudo ativado aqui então já vou ganhar uma boa graninha tá vamos para o estúdio aqui tem umas coisinhas que eu posso fazer na questão do material eu posso criar até mais um aqui sei que eu vou criar também com uma caixa de madeira mas eu não tenho o suficiente tá eu vou construir mais um só que o meca ele pode usar então já deixa acelerado essa parte aqui vai ser útil para ele eu quero qualquer é esse aqui né qual era esse aqui não esse aqui precisava de tinta graxa 5% de chance de acerto tá bom deixa o meca um pouquinho turbinado no começo vai valer a pena para mim tá os atores eu não vou fazer nada aqui por enquanto eu só preciso tá tudo isso aqui perfeito você tá com um não sabe pelo quanto isso aqui eu não lembro se eu tô utilizando lança bom eu tô assim lança esse que é o problema clube ganha 20 de audiência área não é para é área cada movimento eu tô tentando eu vou tirar essa lança aqui é útil e você destreza mais incidência posso colocar mais um de movimento ou ele vai virar maratonista não tem como não tem como o oi vai virar maratonista desse jeito oi 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 já anda o mapa inteiro não tem como daqui a ai vamos podemos ver se eu faço uma melhor pelo menos eu não uso isso só um de um vai diminuir um pouquinho aqui Quer dizer, não faz tanta diferença diminuir isso aqui, até porque, literalmente, se eu não me engano, eu não estou lembrado agora porque eu sou ruim de mente, de memória, mas eu acho que a espada não é mousa, hum. Hum, tá, vamos fazer, não tenho, tá bom, vamos gravar, vamos, tá bom assim, temos aqui três episódios que podemos gravar, três tem aqui, que terá luta de robô, e aqui tem um membro convidado para as filmagens, hum, tá, desses três aqui, tem um nível de dificuldade, esse aqui é bom para farmar, é muito bom para farmar, E esse aqui também é bom para farmar, hum, esse aqui eu acho ele bem mais fácil do que esse daqui, vou fazer isso aqui. Monstros dos Portais Neste episódio, Elite Clássicos terá que lidar com misteriosos portais, e também terão que lidar com o calor, afinal, gravar estúdios no sol, episódios, onde é estúdios? Gravar episódios no sol nunca é muito interessante quando você está com tantas fantasias no corpo. Essas, essas letras, bem cinzentas, e meu monitor que é pequeno, que fica muito atento pra mim. Diagnóstico do sistema de narração. Compleote. Nenhum problema encontrado. Teste. Testando. Um, dois, três. Desculpa, galera, mas agora o sistema de narração que já está funcionando perfeitamente. Ele está errando um pouquinho. O sistema de narração do Elite Clássicos está 100% funcionando. E claro, dá pra ver que está funcionando bem com esses erros gramaticais e de escrita, né? Agora me diz, por que escolhemos gravar um episódio da cobertura logo quando está tão quente, Edric? Ah, tinha que ser. O Owen é sempre o esperto da equipe, e o Edric é sempre o que inventa as graças. Bom, é melhor do que quando está chovendo, não? Vamos lá. Nossa, é muita resposta que o Edric daria. E por que estou falando de mim em terceira pessoa? Eu também não sei. O Elite Clássicos chegou na cobertura do prédio, e alguns portais bem estranhos estavam ao redor. Hum, acho que eu não recebi o script dessa parte. O que eu deveria falar? Não deixe ninguém chegar perto, ou coisa do tipo. Podemos cercar todo mundo. Será que esses monstros vieram para defender os portais, ou apenas seguiram a Elite Clássicos? Pelo jeito, estamos encurralados nessa cobertura. Minha única opção aqui é lutar por todos. Ótimo. Esses monstros não são o único problema aí, ó. Olha aí, o que são essas coisas ao redor dos... Olha, o que são essas coisas ao redor? Portais? E para sobreviver, vão ter que destruir todos os portais que continuam trazendo monstros e mais monstros sem parar. Será que vão conseguir fazer isso a tempo? Isso responde a minha pergunta. Valeu, narrador. Ué, quem é você? Eu não me lembro de ter ele e de você estar no script. Isso realmente importa? Estou aqui, apenas chegando para ver se o plano está sendo realizado. Até mais. Você me vai aqui atrás? Ah. Isso foi esquisito. O que fazemos agora? Assim que os portais forem destruídos, podemos ir para a próxima cena. Instruções de direção. Devote. Deve. Vida de vida. A coravilha é de boa. Ainda mais que eu estou com uma opção muito boa. De coisa. Tá. Se eu colocar aqui o Owen, ele já vem destruindo esse bicho. Calma, Owen. Pensa bem. Não, calma não, Owen. Continua atacando desse jeito. Isso. Perfeito. Eu preciso... Hum... Tá, vou colocar ela aqui. Que... Eu não vou servir para nada. Eu vou tentar vir para cá. Não canso. Então, eu vou atacar o portal. Isso. Vem aqui com o Chaps. E... Ataque duplo. Perfeito. Hum... Agora o Edric, como ele é o mais fraquinho. Ataque aqui com a Io. Isso. Perfeito. Agora os inimigos estão vindo de longe. Já atacou. Doe isso. E... Apareceram... Esses daqui. De que lado alho? Esse aqui é mais forte. Tá. Owen, você vai conseguir acabar com ele, mas... Vem cá, Edric. Vai o Owen e o Edric acabar aqui com ele. Ainda não foi o suficiente. Tá, a Io, você consegue acabar com ele. Tá, a Io, você consegue acabar com ele. Fica, eu já tá aqui falando nisso. Você consegue acabar com ele. Vai lá. Perfeito. Perfeito. Ah, 91. Tá, o Chaps, você ataca ele. O Azul, na verdade, ataca ele. E... Ele vai vir atacar na próxima. E esse pato, ele vai... Vou colocar aqui pra atrair mesmo. Ele vai dar aquele cura. E aí ele já começa a curar. Mesmo se ele querer. Ótimo. Aqui é o Chaps. Tá, ele ataca mais longe do que eu pensava. Mas tudo bem. É bom que o Chaps, ele já começa curando bastante. Tá, vai juntar a Io e o Owen nele. Pra conseguir derrotar. A galera que vinha aqui pra destruir esse. Tá, eu tenho um bom ataque. Pensando bem, meu ataque é uma porcaria comparado ao Owen e a Io. Então, eu tô mais pro... Os mais Ops são Owen e a Io. Eu sou muito apelões. Tá, vamos atacar aqui ele. O Bicho perfeito. E o Chaps vai vir pra atacar o Portal. Ótimo. Eles vão atacar de novo. Não, vou desistir. Ótimo saber que ele não ia atacar. Ahn... Tá, novamente, Owen e a Io acabando com o inimigo. Esse card, né? Esse garbunho ali tirando fotos. Quem é você? Tá, Chaps. Chaps, você vai atacar o Portal. Isso, já destruiu ele. Perfeito. Tá, isso. Ataca esse aqui só porque sim. E a Adric, você vem pra cá. E... Hora de postar. Todo mundo vai se curar. Tenho determinação! É legal que o mouse e os olhos tudo lá pra trás. Mas tudo bem. Agora esse aqui só porque sim. Tá, eles vão vir. Agora pelo menos dá pra... Eles batem bem forte. Ainda bem que ele não atacou. Tá ótimo. A Chape já começa curando. Eu vou vir ao Duque aí porque tá difícil. Tá, Owen. Hum... Tá, Owen já deixa esses dois aqui quietos. Vai precisar de ajuda. Vou levantar esse aqui. Acho que ela consegue. Ahn, ele tá muito longe. Não vai dar certo. Hum... Eu consigo, ó. E aí que tem gente aqui na minha frente. Eu acho que eu consigo chegar até ali. Tá, então vamos fazer o seguinte. O nosso... Ele vai vir pra cá. Ah, é que ele consegue atirar em todo mundo. Perfeito. Ótimo. Já eliminou ele que eu queria que ele nasce. Fica aqui, Owen. Perfeito. Agora eu, você vai vir aqui acabar com ele. E eu não vim acabar com ele aqui. Perfeito. Tá, como eu sou um dos fracos, posso atacar aqui. Boa. Vocês estão com a vida até aqui cheia. Então, um champs, você vai causar nesse daqui. Não, não foi suficiente. Tô esperando um pouquinho mais. Tá. A gente tá muito aqui na frente daí. Eu tô atrapalhando bastante. Isso aqui ele já era. Ótimo. Pior que aqui é bom pra ficar farmando. Então, tem que me aproveitar bastante disso. Então, isso. Perfeito. Vem pra cá e... Operação. Cada turno vai cair sempre mais um aqui. Então... Tudo bem. Ótimo que ele não vai conseguir atacar aqui. Então, vamos juntar o Owen e a Yu. Eles atacam o mais forte. O champs, eu vou atacar ele aqui no grupo. Então, eu vou vir pra cá. O champs, eu vou fazer... Curar todo mundo. Só porque sim. Círculo de amizade. Minha amizade. Pronto, eu já cumpri ali. Todas as restrições. Já tô até com a mais agora. Tudo que vier aqui é a mais. É bônus. É perfeito. Tá, você vai dar um... Os golpes aqui nele. Vai ser útil que ele vai te atacar. Mais. Vai vir um outro. Perfeito. Agora, eu vou vir aqui. E vou fazer isso aqui. Que aí eu vou servir de ponte pra todo mundo. Agora, o Owen. Tá, o Owen consegue derrotar isso daqui. 107. Ele tá com um quanto de vida. É, o Owen acaba com isso aqui. Eu achei. Eu achei muito que eu conseguiria. Mas não tem problema também. Não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum nisso. Ele vai vir pra cá. Vai servir de ajuda. E eu não queria... Deixa eu atacar ele aqui. Não, ele deve estar atacado de trás. Mas tudo bem. Aí eu consegue chegar ali. Não, não consegue. Não daria certo isso aqui. Mas também não tem tanto problema não. Eu vou posicionar ela aqui mesmo. Ele vai atacar ela. Tranquilo. Vai nascer mais um. Ótimo. Eu já matei os 10 inimigos. Agora eu tô só farmando. A partir de agora aqui. Eu só tô no farming mesmo. Não, não foi suficiente. Tá bom. Isso acaba aqui. Isso. Chaps. Agora você vai ter que vir pra cá. Fica aqui. Isso. E eu vou vir pra esse campo. Perfeito. Eu não uso o lance. Então... Ótimo. Eu vou juntar os 3 aqui. Pra ver se é bom. E ele vai curando também a galera. Ótimo. Agora toda vez que ele cair, ele vai vir aqui. E todo mundo vai atacar eles. Então... Perfeito. Vamos fazer... Batalha especial. Eu vou fazer... Isso aqui porque o Chaps ele pode curar. Então perfeito. Pessoal. Pessoal. Puxa aí o ataque especial pra todo mundo. Vai. Bora pro sofá. O amizante. Toitado do bicho. Foi levado pro sofá. Agora tá todo mundo. Lindo. Eu posso usar várias e várias vezes. Isso daqui. Bora pro sofá de novo. Perfeito. Perfeito. Torno dos inimigos. E agora posso também bater manualmente com cada um deles. Isso dói. Isso dói. Dói? Então toma um crítico daí. Isso também dói. Tá o Chaps não precisa mais curar ninguém. A missão já foi cumprida. Eu vou formar só mais um pouquinho. Só vou derrotar mais dois inimigos. Só porque assim mesmo. Tá. Vou deixar... O ataque triplo. Perfeito. Os inimigos vão ficar curando um pouquinho mais. Melhor ficar só esperando por cima. Agora tá aqui o quadruplo. Bom, então eu vou dar no dia em sexto. Você já vai começar a atacar aqui. Isso. Todo mundo vai ficar atacando os portais. O que eu faço aqui agora? O ataque quadruplo. Perfeito. O Chaps vai atacar o portal agora. O crítico. O cara ainda tá ali. Incomoda esse carinha. Destrução em direção. Vou ganhar bônus. E o Elite Clássico e Sal voltia novamente. Mas... De onde esses portais vieram? E aquele outro monstro? Eu poderia facilmente ficar o dia inteiro batendo nesses monstros ao invés de destruir aqueles portais. Olha o Cano Farmar também. Os portais foram uma ótima ideia. Caíram bem no episódio. Mas... E aquele tigre? Eu não faço a menor ideia. Aquela fantasia era boa demais para ser de alguém do estúdio SOP. Verdade, urso. Enfim. Ao menos gravamos um episódio divertido. Gavamos uma quantidade até que razoável de materiais. Isso é bom. O dinheiro! O dinheiro foi um do que bola. Quase dois mil. E cento e cinquenta fãs a mais. Carolina Nonato. Primeira vez que vi esse golpe especial. Um hashtag. Ano maior. Muito louco. Um hashtag. Vida louca. O que é isso? O que é isso? Uau. Não tinha planejado assistir o episódio de Elite Clássicos por horas. Ups. Foi mal, né? Digamos que... Eu demorei muito por questões de que eu tava farmando. Jair... Jair... Jair Reiter. Confira o hashtag Elite Clássicos. A série de Elite Clássicos. E o que é demais? A música tão excelente que eu peguei feliz e paguei. As minhas coisas são péssimas pra mim. O que eu peguei feliz a vida toda. Feliz da vida. Dez mangos por ela no... Arroba bem difícil. Ah, os quatro a dez. Ah, eles clássicos. O dinheiro que foi bom. O dinheiro que foi bom. Isso eu gostei. Hum, vamos ver o que que tem aqui. Cérebro. Hum, de Mariana... Taiti Son... Meshluf Bluff blá 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 blá. Por isso que esse tal de cérebro não deveria ser confiado. Ser confiado? Não seria confiado? Sei lá. Eu buguei ele nessa parte. Vocês perceberam que ele se liga sozinho? Cuidado Elite Clássicos. Abraços. E se... E se o cérebro não for confiável? Bom... E se o cérebro não for confiável? Bom, fiquem atentos. Hum, tá bom. Vamos alerta. Tá. Vou ter que contratar mais uma. Tá, eu vejo isso daqui no próximo vídeo. Eu quero uma que continue me dando muito dinheiro. Que vai ser útil. Farmar vai ser excelente pra mim. Mas também preciso de uma que me dê... Coisas úteis. Tá, agora eu vou ter material pra fazer isso aqui. Não, eu vou ter material pra fazer isso aqui não. Tá, por enquanto não tá indo tão bem assim. Capacidade aleatória, vida, ataque, recarga de habilidade. Dá mais dez de esquivar. Eu vou fazer isso aqui. Vamos ver se vai valer a pena. Pro homem diminui um pouco. Pra eu diminuir um pouco, dá fim da pena. É só pra mim que valeu a pena. Tá bom. Esse, esse daqui. Perfeito. Tem mais nada aqui que eu posso fazer. Caco de vidro. Tá bom. Posso comprar alguma dessas coisas se eu quiser. Algum desses bundles. Não tô a fim de comprar. Na loja eu quero ver se vai ter alguma coisa aqui útil pra mim. Quem usa é o Chaps. Olha, eu não tô vendo tanto... Não tô vendo tanto benefício assim não. E ele usa as pistolas. Que também não tá dando muito benefício pra ele. Espada dá. Então eu vou entregar a espada pra ele. Ele é o nosso pistoleiro. Hum. Esse aqui vai diminuir um pouquinho a arma. Da recarga. Apesar de que... Eu tenho que ver, na verdade, o que eu estou utilizando. Eu não parei pra perceber ainda. Tá, ele mais catorze de ataque. Mais cinco de recarga de habilidade. Cinco de seis de dano de arco. Custo de recarga. Tá, que me incomoda eu ter... Que utilizar isso. Que... Sendo bem sincero... Lança não é tão boa quanto parece. Espada melhor. Eu vou diminuir um pouquinho desses status, vai. Se eu pudesse fazer aqui... Se eu pudesse fazer aqui... Sem uma boa pra mim. Não posso fazer nada. Se eu pudesse fazer isso aqui, eu faria. Eu posso comprar, mas... Aí... Comprar... Comprar, cadê? Esse aqui. Pra poder ter uma cor. Vou pagar pra isso aqui. É mais fácil eu comprar esse daqui. Me decepcionar. E aí depois, quando tiver a opção, comprar outra coisa melhor. Tá. Pra Yu... Ela... Se eu não me engano, só usa... Ah, só vai usar coisa assim. Não vai ter nada de útil pra ela. Pro Owen, com certeza não tem. É bom que o Owen usa a adaga, mas o Owen... Eu tô formando o Owen pra causar muito dano. Então... Aumentar o ataque dele é bom, mas... Diminuir a esquiva não... E o Revidar, principalmente. Eu não vou diminuir a vida dele. Só pra aumentar um pouquinho o ataque. Não vale a pena. Não, é a mesma coisa. Hum... Isso aqui aumenta a vida dele. É útil. Vou comprar esse aqui pra Yu. Alguma coisa que vai melhorar pra ela. Essas botas vão aumentar a vida dela. Isso aqui diminuiu um pouquinho o Revidar, mas aumenta o ataque. Eu não tenho nada que diminuísse o Revidar dela. Mas ela também tá precisando aumentar o ataque. É que ela... A gente... Hum... Mexeu no crítico. Não gostei não. Tá. Isso aqui... Dizentos e cinquenta e três. Hum... Dizentos e dezoito. É, tem mais sete de Revidar. Não, deixa quieto. Não toca a vida tão ruim assim pra ser necessário fazer essa troca. Eu sou também. Vou ser uma boa aqui pra ele. Aumentar um pouquinho a vida. Que ele tá com pouquíssima vida. Revidar principalmente. Pra esse aqui por isso. Aumentou a Revidar dele. O Chaps dificilmente vai ter alguma coisa aqui que vai ser útil pra ele. Porque ele tá com equipamentos muito bons. Dois que eu tenho aqui, o Chaps e o Owen, são os que tão com o melhor equipamento, pelo que eu lembro. Tá, como eu não vou mais usar isso aqui, ele provoca trinta por cento de dano com lanças. Eu vou usar isso aqui que ganha... Esse aqui ganha mais audiência. Vai valer a pena. Isso. Eu não tô precisando de audiência, exato. Eu não tô precisando de audiência, mas vai valer a pena isso no futuro. Isso aqui é bem útil. Mas eu vou focar nesse aqui, principalmente. Que causa mais 8% de dano pra cada quadra de distância igual ao atacado. É muito útil. O Chaps ainda vai continuar curando. O Owen ainda vai continuar na esquiva. Porque se eu colocar isso aqui, o Owen vai maratonar. É incrível. E aí eu também vou deixar esse aqui. Esse aqui é útil. Esse aqui de baixo. Ele tem 15% de chance de crítico. Mas esse aqui, 120% de dano em todos os inimigos adjacentes. Ela literalmente dá um ataque. Se eu colocar os inimigos tudo em volta dela, acabou com os inimigos. Bom, mas é isso. Comprei algumas coisas aqui. Poderia melhorar algumas coisinhas no estúdio. Seria uma boa. No próximo vídeo, eu vou dar uma olhada aqui no marketing. Eu vou ver certinho, porque eu não lembro qual que estava anteriormente. Eu vou ver certinho qual que vale a pena. E aí no próximo vídeo a gente utiliza. Então é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Não se esqueçam de passar no meu canal. O link está aí na descrição do vídeo. Meu canal principal. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. E não se esqueçam de passar nos outros dias para ver os vídeos dos outros membros aqui da Inês Clássicos. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. E é isso. Falou.